Olá pessoas maravilhosas do universo da beleza, meu nome é Karen Cristina, eu sou cabeleireira e maquiadora sejam muito bem-vindos ao meu canal Ateliê de Beleza e hoje eu tô muito feliz porque em maio deste ano o canal comemorou um ano de existência por isso eu resolvi investir num cenário novo, numa iluminação e num áudio com um pouquinho mais de qualidade eu espero que isso melhore a sua experiência na hora de me assistir e quando eu comecei esse canal, lá em maio de 2019, eu fiz uma resenha de uma marca queridinha do meu coração a dona Forever Liz, a máscara Power Life de mandioca foi a primeira a ser resenhada aqui nesse canal se você ainda não conferiu esse vídeo, clica no card aqui em cima e vai lá assistir, aproveita e deixa seu like também e hoje eu vou falar pra vocês sobre o Botox Zero da Forever Liz, que é muito famosinho e conhecido e se vocês querem saber o que eu achei desse Botox, é só continuar assistindo esse vídeo bora lá pra resenha de hoje porque tá babado! Antes de começar a falar sobre o Botox, vai lá e me segue nas minhas redes sociais pra ficar mais pertinho do meu dia a dia e do meu trabalho também não se esqueça de inscrever-se aqui no meu canal é muito facinho, não vai te custar nada e também não vai cair em seu dedinho é só clicar aqui embaixo no botãozinho inscrever-se aproveita e ativa também as notificações clica no sininho, assim toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ser notificado ou notificada também compartilha esse vídeo com a geral pra todo mundo vir aqui pro nosso canal e conhecer esse maravilhoso universo da beleza agora chega de falar de mim, que eu tô muito jabazenta me achando com esse cenário novo comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse upgrade que eu dei aqui no canal se a iluminação tá legal, se o som tá melhor a interação de vocês, o feedback de vocês é muito importante pra mim e eu tenho recebido muitos comentários eu fico muito agradecida com o carinho de vocês e isso só me dá força pra continuar cada dia mais muito obrigada do fundo do meu coração a estrela do vídeo de hoje, como eu já disse é o Botox Zero da Foreverly essa versão de 250 gramas porque como eu não conheci o produto eu quis comprar nessa versão menor pra fazer teste porém ele também é vendido na versão de 1kg o valor que eu paguei nessa belezinha eu vou deixar aparecendo aqui na telinha pra vocês antes de mais nada eu preciso dizer que esse produtinho aqui tem algumas contra indicações sim, ele não é compatível pra você que faz relaxamento à base de guaridina, tilglicolato ele também não é compatível com ENE, chumbo, hidróxido de sódio e outros tilglicolatos então fique muito atenta e atento a isso é muito importante dizer também que esse produto, além de ter zero de formol ele é sim uma química e toda vez que você estiver lidando com procedimento químico é indispensável que você faça um teste de mecha e de toque na pele antes de realizar a aplicação do produto faça o teste de mecha pra ter segurança pra realizar o procedimento química não deve ser feita pra você ter uma surpresa no final trabalhe sempre com segurança outra coisa super importante de destacar também é que esse produto não é indicado pra gestantes, lactantes e crianças abaixo de 12 anos ele pode sim causar desbotamento no seu cabelo é indicado que você faça o teste de mecha pra já conferir se você vai ou não ter desbotamento caso o seu cabelo desbote, você pode sim fazer uma matização com uma máscara matizadora eu, Karen, cabeleireira, não indico que você faça isso espere aí os 15 dias caso você faça o teste de mecha ver, ah, meu cabelo desbotou então, espera os 15 dias por quê? eu não gosto de ficar saturando o cabelo com dois tipos de química no mesmo dia por mais que as máscaras tonalizantes às vezes elas só tenham pigmento puro não tem nenhum outro tipo de química se você aplicou a coloração no seu cabelo você deve respeitar o prazo de 15 dias duas semanas pra fazer a aplicação do Botox Zero da Forever Liss no seu cabelo se você fez a aplicação hoje após a aplicação você também deve esperar 15 dias ou seja, 15 dias antes da aplicação se você coloriu o cabelo e 15 dias depois da aplicação você deve respeitar esse intervalinho pra que tipo de cabelo esse Botox é indicado? pra cabelos rebeldes com muito frizz com muita ondulação e pra cabelos ressecados ele tem em sua composição manteiga de karité óleo de argã e óleo de coco e como esse produtinho aqui não tem formol o alinhamento e a redução de frizz se dá por meio de um blend de aminoácidos que não tem cheiro forte e tem até uma fragrância agradável não é um cheiro assim de máscara de tratamento mas por se tratar de uma química o cheiro não incomoda é importante dizer também que se você estiver com o couro cabeludo lesionado você não deve fazer a aplicação deste produto eu apliquei já em dois cabelos e aqui ainda tem uma quantidade que daria pra aplicar em um cabelo curto e ralinho tá? mas como eu já disse também tem a versão de um quilo se você tem um cabelo maior ou já quiser comprar aí pra utilizar no seu salão de beleza o que eu achei deste produto eu achei sim que ele entrega o que promete eu fiz o teste nele em um cabelo cacheado que eu já utilizava o Botox da Zap inclusive se você tem interesse em saber sobre o Botox da Zap é só clicar no card aqui em cima que você vai cair direto no vídeo sobre o Botox da Zap o pH dele está entre 3,8 e 5,2 então estamos falando de uma química ácida que vai proporcionar sobretudo selamento de cutículas como eu fiz a aplicação deste produto aqui vale a pena você prestar bastante atenção porque tem algumas diquinhas eu fiz em cabelo cacheado somente com a intenção de soltar os cachos e reduzir o volume que não tem o mesmo poder de alisamento de uma progressiva tá? ele vai alinhar os fios e reduzir volume porém se você é cacheada é importante que você respeite alguns passos na aplicação para que você não mude a textura dos seus cachos porque por mais que estejamos falando de uma química mais leve não deixa de ser uma química então como vocês vão ver aí no vídeo eu lavei este cabelo três vezes com shampoo anti-resíduo Karen, precisa ser shampoo anti-resíduo? sim, precisa porque o shampoo anti-resíduo promove uma abertura melhor das cutículas e prepara o cabelo para receber a química feito isso eu não sequei esse cabelo com um secador quando levei a cliente para a cadeira eu só enxuguei bastante com a toalha e tirei bem o excesso de água dividi o cabelo em quatro partes e comecei a aplicação na nuca aplicando com um pincel enluvando e penteando levemente assim sucessivamente até aplicar o botox por toda a extensão dos fios feito isso entra aí a questão do tempo de pausa que é de 20 minutos para cabelos com textura menos resistentes ou 30 minutos para fios grossos e mais resistentes no caso do cabelo que vocês estão vendo aí no vídeo eu deixei o tempo de pausa de 20 minutos porque como eu já disse antes eu só queria uma redução leve de volume e uma soltura de cachos feito isso eu levei a minha cliente para o lavatório e enxaguei cerca de 80% desse produto porque neste caso funciona assim se você quer uma redução maior de volume e um alinhamento maior você vai deixar maior quantidade do produto no cabelo sendo assim você tem a opção de retirar o produto só com um pente fino ou no lavatório tirar menor quantidade do produto se você quiser menor redução de volume e menor alinhamento você vai tirar mais o produto é muito importante que você fique atento e atenta a esse passo caso você deixe maior quantidade do produto você vai ter mais dificuldade para escovar esse cabelo em razão dele ficar pesado por conta da presença maior de produto quanto mais você retira o produto maior facilidade de escovar certo? para as cacheadas caso você só queira aproveitar os ativos de hidratação dar uma domada no frizz e deixar o cabelo menos rebelde você pode somente finalizar com a secagem no difusor aí se você quiser uma soltura de cachos você vai fazer como eu fiz nesse vídeo você vai fazer uma bela escova nesse cabelo e chapar a raiz do cabelo como essa cliente já tinha botox eu concentrei só mais na raiz e menos nas pontas para reduzir o volume da raiz dela porque fica com a textura diferente como o cabelo dela já era processado com botox os cachos na parte de baixo ficam mais soltos e a raiz nasce mais crespa então a gente acaba fazendo botox de 4 em 4 meses para soltar também os cachos da raiz então eu chapo a raiz em torno de 10 vezes feito isso eu esperei esse cabelo esfriar voltei para o lavatório e lavei com um shampoo com pH de 5,5 inclusive é indicado que na manutenção desse procedimento você continue usando shampoo com pH ácido assim você vai aumentar a durabilidade do efeito desse botox no seu cabelo lavei hidratei esse cabelo com a máscara abacaxos e finalizei também fiz a fitagem com o creme de pentear do abacaxos do abacaxos do abacaxos do abacaxos como vocês estão vendo aí no vídeo os cachos ficaram super soltinhos sem volume o antes e o depois dá pra ver a diferença e como essa cliente tem bastante cabelo ela curte bastante essa questão de ter o cabelo com menos volume e mais soltinho caso você seja lisa e queira diminuir o frizz dá aquela abaixada na raiz entre uma progressiva e outra ou se você já tem o cabelo liso e só quer mesmo alinhar realinhar os fios esse botox é super indicado pra você não há necessidade de você lavar o cabelo no mesmo dia a não ser que você deixe uma grande quantidade do produto e o seu cabelo fique pesado mas se você tirar aí de 60% a 80% do produto você pode escovar e chapar e só lavar esse cabelo depois isso não vai te causar nenhum problema não vai ficar com cheiro forte certo? na questão da durabilidade isso depende muito da maneira que você mantém as de vezes que você lava seu cabelo por semana e da linha de manutenção que você usa inclusive uma linha excelente pra você manter o efeito desse botox no seu cabelo é a linha pós-progressiva da Forever Liss que já tem resenha aqui no canal então clique aqui no card aqui em cima pra não perder nadinha então essa foi a resenha de hoje eu espero que vocês tenham aproveitado as dicas de aplicação que eu tenha contribuído pra você saber um pouco mais sobre esse produto comenta aqui embaixo quais os produtos que vocês querem que eu traga resenha aqui pro canal não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações e também de me seguir nas minhas redes sociais também não se esqueça de compartilhar esse vídeo eu vou deixar aqui do lado o último vídeo que eu postei aqui no canal e também uma playlist com resenhas babadeiras que eu tenho certeza que você vai amar muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui um beijo e até o próximo tchau tchau